Oi pessoal, eu sou a professora Mazé, sou professora de Arte na Rede Municipal de Itapevi. Estou hoje aqui com uma proposta de atividades para serem realizadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arte em espiral. Olha só que interessante, quando a gente trabalha a natureza. Aqui nós temos uma concha náutilos, vocês podem ver que ela é nesse sentido, na espiral. Temos também os índios, uma pintura dos índios que eles também usam nesse sentido. Olha só que interessante, a pintura deles é sempre na espiral, são os índios cadiveus. Temos também uma obra do Van Gogh. O Van Gogh costuma pintar a natureza à noite, sempre também usando esse círculo, fazendo-se sempre esse círculo. E aí nós temos as nossas propostas. Nós temos também o nosso artista Alexandre Calder, que ele trabalha também com espirais e com móviles. E nós temos aqui uma atividade que pode ser realizada com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, das séries iniciais. São atividades que podem ser feitas com giz, com giz de cera, com giz pastel, com qualquer material que você tenha mais acessível. Então, eu vou só começar uma atividade pra vocês. Usando-se um giz, nós podemos fazer um ponto inicial, marcando no fundo branco. Em seguida, com cores diferentes, nós vamos fazer formas circulares. Olha. Ficando nesse sentido, várias cores de giz, sempre circulares. E no fundo escuro, por quê? Transforma-se como se fosse uma noite, uma noite no céu estrelado, né? Olha aí. E aí, depois, esfumaçando-se um pouquinho, dá-se aquela sensação de que nós estamos trabalhando com as galáxias, né? A Via Láctea. Olha só que interessante que fica. E tenho certeza que vocês conseguem fazer e fazem bem legal, tá? Essa é uma das nossas propostas. Podemos também estar trabalhando com um móbile, que é uma das técnicas do Alexander Koder, né? Ele trabalha com móbiles. Nós temos aqui um modelo, né? E eu comecei aqui a apresentar pra vocês com um círculo. A partir de um círculo, nós estamos fazendo as linhas que vão ser cortadas. E aí, nós podemos fazer assim, olha. Somente seguindo a linha, cortando até o final. E aí, depois, fica pronta-se a nossa cobrinha, que pode se transformar num móbile, tá? Pode ser usado pra outros fins também, decorações, tá? Olha que interessante. A partir de um círculo, nós fomos transformando um pequeno móbile. Aí, pinta-se bem colorido e ela fica-se bem interessante. Olha que legal. Tá? Dessa forma, ele transforma-se o seu espaço sempre com atividades em espiral. Aqui, nós temos essa atividade, essa proposta. Temos também um, que seria um caracol, né? Feito com uma tirinha de papel enroladinha. E a gente dá-se a forma de um caracolzinho. Temos aqui uma tirinha já recortada. O que nós temos que fazer? Enrolar com palitinho, pra que ela fique bem, bem redondinha. Olha lá. Isso. Olha aí. Aí, quando tira-se, formou-se o nosso caracolzinho, né? Aí, só a gente coloca as anteninhas e faz o olhinho nele. E cola-se numa folhinha, pra que ele tenha um espaço onde ele possa estar. Tá? Olha aqui. Que legalzinho que fica. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Olha lá. O nosso caracolzinho. Essa é mais uma ideia pra vocês. E temos também o nosso suporte de panelas, que pode ser feito com jornal, suporte pra copos também. Ou pode ser até um modelo pra ser uma decoração no seu ambiente, né? Se você quiser colocar lá na sua varanda, faz o tamanho que quiser e depois cola-se, dando-se uma forma, né? Então, isso daqui, ele é feito a partir do quê? Nos canudinhos. Canudinho de jornal. Então, começa assim, enrolando os canudinhos, colocando cola, sempre dando-se uma forma, formando-se um círculo, tá? Então, aqui eu vou dar um início pra vocês. Olha aqui. Nós vamos sempre enrolando, rodando, até que ele vai dando aquela forma. O interessante é que todos os canudinhos sejam da mesma grossura, né? Porque senão vai sair uma parte mais grossa, a outra parte vai ser mais fininha, tá? Vai colocando cola e vai dando forma na nossa espiral. Depois que termina, você pode passar cola para impermeabilizar ou então pintar, tá? Pode pintar com guache, com tinta acrílica e ele vai transformando. Terminou aquele canudinho, coloca-se a cola e começa um outro. Olha aí. E assim, a gente vai aumentando o nosso suporte. Olha aí, que legal que ele vai ficando. Tá? Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. Assim. Olha que legal. E aí, no final, ele acaba ficando como o modelinho que eu trouxe aqui pra vocês. Tenho certeza que vocês conseguirão fazer. Tá? Olha só. Sempre encaixando um palitinho, mais um, até o tamanho que você deseja. Tá? Olha. E assim que a gente vai conseguindo, vai contornando e vai formando o nosso trabalho. Temos também aqui uma outra proposta, que seria uma obra do Calder, tá? Há vários modelos de atividade que ele propõe. Ele cola-se barbante, pode-se usar tinta, linhas, fitinhas, que ele vai colando no seu trabalho. Então, ele coloca assim. Coloca, faz-se o desenho, e aí, coloca a cola, e vai colocando o barbante, ou a fitinha, pra que dê esse movimento. Tá? Torna-se um trabalho bem interessante, tá? E eu tenho certeza que todos conseguirão fazer. Olha aí. E ao colar, ele vai dando a forma. Olha que legal que fica. Transforma-se numa obra de arte. Pode-se usar lã. Qualquer tipo de material que você tiver. Até com sementes, fica interessante, tá? Olha aí. Tá? E assim, ele vai transformando a sua arte, sempre na espiral. Olha que bacana que ficou, tá bom? Temos também outros modelos, que nós podemos estar construindo a partir de um círculo em espiral, fazermos nossos arranjos, nossos gatinhos, né? Outras atividades que podem ser propostas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e que vocês se cuidem. Lavem bem as mãos. Usem álcool em gel quando for ter contato com alguém. E usem máscaras, tá? E eu espero encontrá-los ainda em breve, tá? Tchau.